E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje, dia 15 de fevereiro de 1950, estreava o filme Cinderela da Disney. E hoje é mais um vídeo do quadro Curiosidades sobre Filmes, Séries e Animações. Hoje você vai conhecer 10 curiosidades sobre uma das animações mais clássicas da Disney, que é Cinderela. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já faz o quê? Quem me acompanha já sabe. Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Cinderela, assim como muitas histórias da Disney, é um dos contos mais populares no mundo. Foi escrito pelo francês Charles Perrault e foi baseado em um conto italiano popular chamado La Gata Senerentola. Existem cerca de 3 mil versões da história de Cinderela espalhadas pelo mundo. E até pode-se dizer que toda cultura no mundo tem o seu próprio conto da Cinderela. Curiosidade número 1. Hoje, a gente conhece a personagem como Cinderela, sendo o seu primeiro nome. Nome de batismo. Mas na realidade, Cinderela trata-se de um apelido sarcástico e maldoso. Dado justamente por sua madrasta Irmãs. O nome Cinderela é derivado de uma palavra francesa, cendrilhão. Que no português se torna algo como Menina das Cinzas, ou como é mais famoso esse apelido, Gata Borralheira. O nome da personagem nunca foi revelado em nenhuma história ao redor do mundo. Mas a Disney acabou fazendo com que esse nome seja o nome mesmo de nascimento da personagem nessa animação de 1950. E só em 2015, quando a gente teve o live action da Cinderela, é que nós conhecemos o nome dado pela Disney, que é Ela. Curiosidade 2. De acordo com o Mark Davis, um dos supervisores da produção da animação, cerca de 90% do filme foi filmado com atores reais antes de ser animado. Isso, inclusive, era uma técnica muito famosa antigamente na hora da produção dos longas de animação da Disney. Como aconteceu também no filme Peter Pan. Se você ainda não viu, eu postei um vídeo aqui sobre 10 curiosidades dessa animação maravilhosa que eu amo. E, inclusive, essa é uma das curiosidades e mostrei algumas fotos da produção com os atores reais. O link tá no card aqui em cima pra você assistir. Em Cinderela, apenas as cenas com animais não foram gravadas previamente com os atores. Inclusive, eles eram filmados trabalhando com o playback da trilha sonora dos diálogos. E esse filme que eles faziam era mostrado depois para os animadores da Disney. O que os ajudava a ter uma noção, assim, da personalidade que eles queriam criar para os personagens do filme. Curiosidade número 3. Vocês sabiam que a Cinderela perde o seu sapatinho no filme não uma vez, mas sim três vezes. A primeira vez é quando ela sobe para entregar as xícaras de chá para as irmãs. E ela perde o sapatinho na escada. A segunda vez é no baile, que é o tão famoso momento que ela perde o sapatinho enquanto tá fugindo. E a terceira vez é em seu casamento. E claro, né, gente, que ela não perde os sapatinhos à toa. Existe uma mensagem por trás dessa ação. Ao mesmo tempo que Cinderela é tão delicada que consegue andar em sapatinhos de vidro, sapatinhos de cristal e, inclusive, não quebrá-los, mostra que ela se adapta facilmente às diferentes situações sem perder o seu jeito doce e gentil. Curiosidade 4. O animador que deu vida à madrasta do filme, à Lady Tremaine, disse que foi um dos personagens mais realistas que ele já havia criado. Um dos vilões mais realistas. Uma coisa que ajudou muito na criação da personagem foi trazer toda a sua crueldade e maldade para as suas expressões faciais. Outra curiosidade sobre essa personagem é que ela é a única vilã a participar dia a dia ao lado da protagonista da história. E ela, dessa maneira, fazia todas as suas crueldades diante dos olhos de Cinderela. Os animadores ainda disseram que outro motivo que fez a vilã ficar ainda mais realista foi a dublagem de Eleanor Oglin, que fez um trabalho impecável e, inclusive, acabou dublando outra vilã muito famosa da Disney, a Malévola. Curiosidade número 5. A animação foi inspirada em outra que já havia sido lançada, chamada Branca de Neve e os Sete Anões. Principalmente porque essa fórmula de contos de fadas era basicamente a mesma de Branca de Neve e eles acharam que provavelmente daria certo da mesma maneira. Porém, as duas protagonistas são bem diferentes, se a gente parar para reparar. Cinderela é uma heroína muito mais decidida e disposta a correr atrás de seus objetivos. Podemos ver isso na cena em que elas são avisadas do baile que o príncipe vai fazer. Ela faz questão de lembrar que ela também merece ir no baile, já que todas as meninas do reino foram chamadas para comparecerem. Então, é óbvio que ela poderia ir também. Então, eu também posso ir? Outro momento que a gente consegue ver a personalidade forte de Cinderela e que ela não é nada submissa é quando ela faz os comentários meio maldosos e sarcásticos sobre as irmãs e a madrasta para o gato Lucifer. Curiosidade 6. O próprio Walt Disney fez parte da produção de Cinderela. E ele revelou que, embora tenha feito muitas animações, a cena preferida dele, de todas as animações, é a cena em que a Cinderela se transforma em princesa para poder ir para o baile. Mas vocês sabiam que Cinderela não foi a escolha de Walt Disney para a volta dos estúdios? Os estúdios Disney estavam passando por problemas financeiros nessa época em que Cinderela foi lançada. E eles precisavam justamente de uma animação que trouxesse o sucesso de volta para a Disney. Walt Disney acreditou que Alice no País das Maravilhas fosse a animação certa para que isso acontecesse. Mas o seu irmão, Roy Disney, disse que Cinderela seria muito mais bem aceito e que faria muito mais sucesso entre as pessoas. E foi o que aconteceu. Curiosidade 7. Bebe de Bob de Boon, a famosa música da Fada Madrinha da Cinderela, se tornou extremamente popular justamente quando foi lançada junto com o filme. Era muito ouvida nas rádios e chegou em sétimo lugar nas paradas de sucesso da época. Cinderela chegou a ser indicada ao Oscar como melhor som, melhor trilha sonora e melhor música original. Além disso, a música ganhou várias versões na voz de artistas famosos da época. Uma das versões famosas na época foi a de Perry Como e as Fontaine Sisters. Para a gente entender melhor o sucesso que essa música fez na época, a gente pode compará-la à Let It Go de Frozen, da Elsa. Já entenderam, né? Curiosidade número 8. Vocês já ouviram falar dos Hiden Mickeys? Eles são mais famosos nos parques da Disney, que são cabeças de Mickeys espalhadas pelo parque, em vários lugares que a gente nem imagina que possam estar. Muitos desses Hiden Mickeys, que são os Mickeys escondidos, são vistos assim facilmente. Mas alguns deles você tem que fechar bem o olho, virar a cabeça e tentar imaginar. Mas eles juram que o Mickey tá lá. Acontece que a Disney também esconde alguns Hiden Mickeys nos filmes e nas animações. Por exemplo, em Cinderela, quando a Cinderela tá lavando lá o chão e aparece toda aquela cena com as bolhas, em uma determinada parte aparece a cabeça do Mickey sendo formada pelas bolhas de sabão. Curiosidade número 9. O filme ficou muito famoso na época, e os Imagineers decidiram que o melhor castelo para ir no parque da Disney seria justamente o castelo da Cinderela, que inclusive é o ponto central do Magic Kingdom. Muitas pessoas acham que a escolha do castelo se deu justamente pela sensação que Cinderela tinha referente a ele no filme. Quando ela olhava pro castelo da janela dela, ela costumava sonhar muito com o seu futuro, e no filme ela acabou realizando os seus sonhos. Então a escolha do castelo seria justamente porque é o lugar onde os nossos sonhos se tornam realidade. Não vou negar, eu concordo totalmente. Curiosidade 10. Como no vídeo passado sobre Peter Pan, eu fiz essa curiosidade 10 com o easter egg do filme, eu vou fazer sobre um easter egg aqui de Cinderela também. O rei, pai do príncipe encantado, ele aparece muito nesse filme junto com o seu conselheiro. Mas ele aparece também em outro filme de uma princesa famosa, que é A Pequena Sereia, quando o príncipe Eric vai se casar com a Úrsula disfarçada. A gente pode ver esses dois personagens nesse desenho, o que é uma coisa muito curiosa, porque a gente começa a pensar que talvez eles tenham algum parentesco. Quem sabe o príncipe Eric tinha algum parentesco com o príncipe encantado? Faz total sentido. Comenta aqui embaixo qual dessas curiosidades você mais gostou e qual delas você não sabia. Aproveita e comenta também outros filmes que você gostaria de ver aqui nesse quadro de curiosidades. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.